Música Muito bem amigos ouvintes e internautas do site florestanoticias.com e rádio 104FM Estamos aqui com mais uma amiga dessa de profissão dessa vez Estamos aqui com a Helenice, representante rádio Planalto FM da cidade Novo Horizonte Que sempre está junto conosco pelos comércios, ajudando a gente na parte de divulgação aqui do nosso município Tudo bem Helenice? Tudo bem Magno Costa, tudo bem pessoal de casa nos vendo, nos assistindo É um prazer hoje, o coração está batendo para quem vai levar essa moto para casa A gente que faz essa parceria junto aqui com o senhor Denilson, também com a dona Andréia O pessoal daqui da Doidão Confecção e é sempre um prazer trabalhar em equipe Com certeza, a rádio Planalto também sempre com muitas novidades, muitas promoções Nós terminamos uma promoção agora no dia 22, parceira do meio de comunicação Helenice, para te perguntar no particular, tem algum cupom seu rudeando por aí na expectativa? Tem, tem sim, também estou concorrendo, tem um cupom dentro daquela urna ali sim E falando da rádio Planalto, Magno Costa, a gente encerrou agora a nossa promoção sorte na mão 2018 Foi dia 22 passado agora e saiu dois prêmios de vale-compra de 500 reais aqui para a Alta Floresta A gente finalizou agora com 10 vale-compra de 500 reais cada um E uma moto, a moto saiu para o Rio de Moura e graças a Deus, deu tudo certo Estamos aí, ano que vem tem mais promoções Obrigado Denise Valeu Magno Costa Magno Costa, Doidão Confecções, esses são os bastidores dessa super promoção Esse é o site Floresta Notícias em todos os lugares com você A gente finalizou agora, a gente finalizou agora